Bom, mas vamos falar de outro assunto, Elivaldo Barbosa, porque aqui no estado do Piauí foi tomada uma decisão, uma medida pelo Banco Piauí Fomento, que é o de criar um cartão para servidores públicos do estado. Esse cartão pode facilitar a vida dos trabalhadores que estão ligados ao serviço público estadual, mas funciona de que jeito? Tem limites? Como é que isso vai funcionar? Nós estamos aqui com o doutor Luiz Carlos Everton, ele que é do Banco Piauí Fomento, conversa conosco a partir de agora. Tudo bem, doutor Luiz Carlos, obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Bom dia, boa tarde, né? Já boa tarde para nós. Já boa tarde, já passou. Bom, como é que vai funcionar o cartão? O cartão já está disponível para os servidores? Bom, o cartão já está disponível para o servidor. A Piauí Fomento selecionou uma empresa de cartão, a AP, que é a terceira maior empresa de cartão do mundo. Essa empresa está no Piauí e hoje já está disponível a todos os funcionários públicos que assim o desejam. É uma forma simples de acesso, basta ele levar lá o comprovante de endereço, o contra-cheque e ali ele já é cadastrado e habilitado a tirar o cartão. A exigência de renda ou de faixa salarial para ter acesso ao benefício? Não, dependendo da faixa salarial dele, ele tem lá 10%, que é a consignação do valor que ele tem de direito a obter o cartão. Qual é a vantagem desse cartão? O cidadão não precisa, vamos dizer assim, ter restrições, ele pode ter restrições cadastrais no SPC. Ele tem o nome sujo, né? Ele pode ter acesso ao cartão. Ele tem o nome sujo e tem acesso ao cartão. É coisa que não acontece se o funcionário público for diretamente obter um cartão no mercado. O mercado vai exigir dele que ele tenha um nome limpo. Segundo é que as taxas de juros desse cartão são extremamente favoráveis. É um terço das taxas de juros praticadas pelo mercado. As faturas dele são descontadas em folha? Sim, são descontadas em folha proporcional àquilo que ele tem direito. Ou seja, nunca ele vai pagar, o funcionário público, aquele valor mínimo, que às vezes a pessoa tem dificuldade de pagar integralmente a fatura, paga o valor mínimo e ali rola um valor muito mais elevado. Uma bola de neve, né? Uma bola de neve. Isso não acontece com o cartão do servidor. É um cartão fácil, é um cartão que tem a parceria com a Piauí Fomento, é aceito em todos os estabelecimentos. E aqui é uma boa oportunidade para os funcionários que ainda não obtiveram esse cartão, possam obter esse cartão do servidor. Bom, para obter, o senhor disse que é fácil, não tem burocracia, ele vai lá na própria repartição do trabalho onde ele atua, na secretaria? É, ele pode telefonar para 3305-2600, que é o escritório da AP, aqui em Teresina. Ele pode também acessar o site, que é upapp.the.br e ali ele se cadastra até online e ali ele obtém a adesão ao cartão. Presidente, nesse ambiente de, eu não diria assim de pós-pandemia, mas de iminência de pós-pandemia, os pequenos negócios estão aí na tentativa de buscar a sobrevivência e um dos fatores, dos caminhos é o crédito. O que a agência que o senhor comanda, a agência Piauí Fomento, tem a oferecer ao mercado para atender essa demanda? O crédito, eu diria que é realmente, é um dos vetores mais importantes da retomada do crescimento econômico. Todos nós sabemos disso, as empresas, principalmente os pequenos, os micros, estão descapitalizados. Então, eles precisam de capital para poder retomar aquele nível de faturamento que eles tinham antes da pandemia. E a Piauí Fomento, ela tem financiado dezenas de pequenos microempreendedores, tanto na área urbana como na área rural. Para vocês terem uma ideia, a demanda nossa cresceu assustadoramente. Quanto? Para a gente ter uma ideia desse... Para você ter uma ideia, hoje a Piauí Fomento, a gente tem lá mil propostas. Mil propostas de crédito, quer dizer, uma coisa inédita, quer dizer... Já em execução, já aprovada? Já em execução para contratação, quer dizer, já em quantidade, já até ultrapassa a nossa capacidade, mas... Você trabalhava mais ou menos com quantos, senhor? A gente trabalhava anualmente na faixa de 300 empreendedores. Então, triplicou. Triplicou essa demanda. Também a Piauí Fomento porque ela mantém um processo mais enxuto, menos exigências para poder obter o crédito. E a Piauí Fomento está financiando capital de giro, está financiando investimentos, mas a maior demanda mesmo é por capital de giro. As empresas estão demandando capital de giro. As pessoas não estão preocupadas em adequar os seus estabelecimentos, mas estão preocupadas porque tem contas a pagar, folha salarial a pagar e o capital de giro vem ao encontro dessas necessidades. Ampliar estoques também é o gasto. Ampliar estoques. Se preparar para o final do ano, isso também gera uma demanda para o crédito? Isso também. E hoje, você falou, o desemprego, por exemplo, está beirando 14 milhões de desempregados. O que acontece? Não tem saída. A saída é empreender. A saída é montar o negócio, é fortalecer o seu negócio. E a gente está observando o número de empresas que estão sendo registradas. É muito grande. E o informal também tem crescido bastante. Doutor Luiz Carlos, o senhor é um homem de mercado. Você já atuou em outros bancos do Nordeste, tem uma carreira, uma história dedicada a esse mundo da economia. O que nós estamos observando no Brasil? Desemprego alto, uma dificuldade das pessoas de terem acesso a dinheiro, não tem dinheiro circulando. Crise econômica e, mesmo assim, uma inflação que cresce. O que aponta para nós a ideia de que não é o consumo que está fazendo que essa inflação cresça. Será que nós estamos sempre mirando no inimigo errado, principalmente quando o Copom aumenta a taxa de juros para dificultar ainda mais o acesso a crédito? É preciso entender por que a taxa de juros tem aumentado bastante. A Selic está a 5,25 e as previsões é que ela vai chegar ao final do ano em até 8%. E a inflação também está grande. É a instabilidade que o país está vivendo. Essa instabilidade política a nível nacional, isso está gerando um desconforto nos grandes agentes que investem no próprio país. As empresas, o medo do que pode acontecer. E esse medo se reflete no mercado financeiro. Pode ver que qualquer crise que aconteça, automaticamente se reflete diretamente no mercado financeiro. O Brasil está enfrentando uma situação muito difícil, um desequilíbrio fiscal grande, que a gente está observando aí nas contas públicas. Se agravou depois da pandemia. Se agravou depois da pandemia. Então, isso reflete diretamente nas empresas. As empresas hoje estão passando por um momento também de instabilidade, de apreensão, embora o comércio está aberto e tudo mais. Mas você observa o que está acontecendo, por exemplo, em Israel. 80% da população vacinada com duas doses chega a delta, a variável, e aí abala o mercado, volta lockdown de novo, volta todo o sistema de novo. Então, a gente precisa estar atento. Eu acredito que essa questão do vírus, nós vamos lidar com ela durante anos. 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 Eu acredito que sim. E a sobrevivência de pequenos negócios, que muitas vezes precisam ali de respostas diárias para a sobrevivência. O senhor acha que é o setor mais sacrificado na economia neste cenário? É o setor mais sacrificado. Porque, primeiro, a vulnerabilidade. O cidadão, ele vive do apurado do dia. E quando há qualquer restrição, afeta diretamente a renda familiar dele. Então, a gente lida com muitos ambulantes, sacoleiras, pessoas que vivem do seu próprio negócio, feirantes, e a gente sente o que eles estão passando. Na verdade, são altamente vulneráveis. As expectativas que eles têm não são boas. Então, a Piauí Fomento, ela entra exatamente aí, tentando equilibrar essa situação. O governo tem sido sensível, o governador tem aportado dinheiro na Piauí Fomento. É a fonte do crédito? É aportado pelo governo? Sim. O dinheiro vem do Estado? Do Tesouro Estadual? O recurso vem do governo estadual. O governo estadual tem aportado recursos. O governador acredita nesse processo de recuperação da economia também via crédito. Não pode ser só o crédito, é a infraestrutura que está financiando o próprio Piauí, mas também está sensível ao crédito aos pequenos, tanto é que ele tem colocado recursos na agência para a disposição dessas pessoas. Esses mil contratos, eles somados, estão falando de quantos em reais? Bom, se você... em torno de 50 a 60 milhões de reais. 50 milhões de reais, 60 milhões para crédito, para que as pessoas possam passar por essa pandemia. Passar por essa pandemia. É o que a agência projeta para este ano? A agência projeta para este ano chegarmos ao final do ano com 70 milhões mais ou menos aplicados. É isso que nós projetamos. E esses créditos são pequenos negócios na área rural, é o criador lá de galinha, é o criador de caprinos, ovinos, pessoas que estão precisando de um suporte financeiro para atravessar essa crise. São tão competitivos, atraentes como o do cartão do servidor? Sim, hoje, por exemplo, na área rural, nós estamos aplicando recursos na base de 6,25 fixa ao ano. Se você computar que a inflação está 8,32, então nós estamos aplicando recursos com taxa negativa de juros. Taxa negativa. Negativa de juros. Quer dizer, na verdade, para dar realmente suporte aos pequenos. São taxas fixas, 5 anos de prazo, 1 ano de carência. Quer dizer, dá prazo suficiente para que essas pessoas possam pagar seus créditos. Eu quero agradecer o senhor. Muito obrigado pela participação aqui, Luiz Carlos Everton, do Banco Piauí Fomento. Muito obrigado pela participação do Jornal do Piauí de hoje. Muito obrigado pela participação. Participação.